Tite perde o sono para corrigir erros e faz hora extra no Ninho. Marcos Braz toma decisão importante. Situação de Dudu revelada e não joga pelo Palmeiras. Proposta chega e Flamengo perde lateral de surpresa. Não vai sobrar nenhum lateral direito desse jeito. Essas e outras informações você acompanha agora. Aqui no canal Paparazzo Rubro Negro convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com super dicas para vocês. Você tem até R$ 500 de bônus no primeiro depósito. E você pode pegar as dicas no nosso canal de dicas esportivas que está bombando. Hoje mesmo foram muitas que bateram. E você pode arrebentar a boca do balão. Olha só. Acesse agora mesmo o nosso canal. E lá você vai ter todas as informações, os links de como conseguir também o seu bônus. Como você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no mercado de treino esportivo. Então fica ligado porque é 100% gratuito e está batendo tudo. Outra coisa que eu quero convidar vocês é para vocês fazerem aí a sua cotação da sua viagem com a Milesses Esportes. Outra coisa é que a gente tem também uma pré-reserva para o Super Mundial de 2025 nos Estados Unidos. Já tem essa pré-reserva e está rolando aí com o valor super em conta. Você já garante a sua presença nesse super evento. Também temos aí para você... Em breve a gente já está fechando com a Tirson. Uma clínica de futebol. Vai ser muito legal para o seu filho poder treinar aí com o grande ídolo a Tirson. Além disso, você também pode já viajar com a família. Cara, é só pedir a sua cotação em todas as suas viagens. Seja para trabalho, seja de férias. Entre em contato com a Milesses Esportes e Milesses Turismo. Turismo, desculpa. Agora, vamos lá. Eu quero chamar você também a conhecer a Sunset Controle de Pragas com 10% de desconto para insetos e ratos. E 15% de desconto para você acabar com os cupins. Então, você pode pedir o desconto do Paparazzo Rubro Negro na Sunset Controle de Pragas. Vamos lá então começar aqui a trazer aí as informações para vocês aí com relação a Flamengo. Tem muita coisa sempre acontecendo. A gente trouxe aqui mais cedo, né? Que o Flamengo deveria vir completo e que o Palmeiras teria alguns desfalques. E até mesmo no time já desfalcado e no time que eles iriam poupar, o Palmeiras pode estar perdendo aí também o Dudu. Pois é, o Dudu que foi especulado no Flamengo, foi oferecido ao Flamengo numa possível troca pelo Gabigol. Que não vai mais acontecer porque o Gabigol já fez o seu jogo, já passou do número de jogos ali para poder se transferir para outra equipe. Então, se for para o Palmeiras é só no final do ano com negociação para pré-contrato. Que a Leila disse que ele não assinou pré-contrato, mas de repente assinar um contrato com o Palmeiras no final do ano, que ele vai ser agente livre. De acordo com o jornalista André Hernan, Dudu sentiu aí a panturrilha no último lance do treino e vai desfalcar o Palmeiras no jogo contra o Flamengo. Então, está fora do Palmeiras aí nesse jogo, está fora do time do Palmeiras. E neste domingo, então, não enfrenta o Flamengo no Maracanã. Além de Dudu, o Palmeiras não vai contar com o Mike, Felipe Anderson e Estevão. Então, a gente tem essas informações e o Abel, a informação que chega também do André Hernan, é que o Abel deve poupar o time pensando no confronto. Vai ser um confronto complicado, um jogo aí de muita rivalidade, até pelas questões do Textor com a Leila, entre Botafogo e Palmeiras. Então, Palmeiras se poupando para o jogo contra o Botafogo, dando prioridade para as Copas nesse momento. Na verdade, para a Copa, né? O Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, só tem a Copa Libertadores agora e o Brasileirão. E se o Flamengo ganha, abre vantagem, abre uma boa vantagem em cima do Palmeiras no Brasileirão e fica lá em cima junto com o Botafogo na liderança. Então, para o Palmeiras, que vem bem desfalcado e deve jogar poupando jogadores, é uma partida aí que pode ser perigosa, né? Para o Palmeiras ficar fora dessa briga aí, pelo menos nesse momento. A gente tem aí, inclusive, a provável escalação do Flamengo agora com atualizações. O Flamengo perde um lateral aí. O Flamengo tem um problema aí que o próprio clube divulgou, a assessoria do Flamengo. O atleta Guilherme Ovarella realizou o exame e foi diagnosticada uma lesão no quadril direito. Olha que loucura, cara. Tudo que a gente não precisava agora era perder um lateral, né? O lateral não será relacionado para o jogo deste domingo contra o Palmeiras. Então, o Flamengo também teve aí um desfalque de última hora, um desfalque surpresa. É ruim, né? Ruim demais. Apesar de que o Wesley também vinha numa grande fase. Não sei como vai estar agora nessa partida, mas tem uma outra situação envolvendo o Wesley. Eu só vou trazer aqui o provável time do Flamengo. Flamengo que deve encarar o Palmeiras neste domingo com Rossi. Voltando aí para o lugar do Matheus Cunha. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. E amanhã tem gol do Pedro, hein? Eu iria lá, faria uma super aposta. Eu iria colocar o Pedro para marcar a qualquer momento. Amanhã tem gol do Pedro. A carrasca do Palmeiras só não fez porque o Murilo meteu a mão na bola que ele ia matar e ia ser caixa. Pois é. E o jogo o Flamengo nem teria perdido para o Palmeiras. A gente continuaria invicto para o Abel Ferreira. Mas o mais importante é que a gente eliminou eles. Mas aquele pênalti do Murilo foi brincadeira. Era gol do Pedro. Então vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Cebolinha e Pedro. Então Gerson caindo mais pela direita. O Luiz Araújo entra no decorrer do jogo. Cebolinha está de volta. Muito bom, né? Muito bom. Agora o Luiz Araújo é uma boa arma para o Flamengo no segundo tempo. Vai ser um jogador muito importante para o Flamengo conseguir um bom resultado contra o Palmeiras. Eu estou muito confiante, cara. Muito confiante. Atenção, nação rubro-negra. Você que busca morar ou investir a poucos passos do estádio do Flamengo no Porto Maravilha, dê uma olhada nesse vídeo. Aproveite as nossas oportunidades de estúdios a partir de 285 mil. dois quartos a partir de 320 mil e três quartos a partir de 720 mil. E também condomínios com opções de resort e também rooftop, proporcionando uma vista panorâmica para a Baía de Guanabara, Cristo Redentor e todo o Porto Maravilha. Eu tenho certeza que você, torcedor rubro-negro, se interessou em investir a poucos passos da cidade do Flamengo no Porto Maravilha. Entre em contato em algum botão aqui embaixo e venha comigo. Trazer aqui para vocês com relação ao Wesley. O Atalanta formalizou uma proposta, segundo o Vene Casagrande, o Atalanta da Itália trouxe aí uma proposta pelo Wesley que pode totalizar 20 milhões de euros. Olha, desculpa, mas vamos ficar sem lateral, porque com o Varela machucado e uma proposta pelo Wesley, os próximos dias podem ser complicados. O Flamengo vai precisar correr contra o tempo para contratar um lateral direito, porque não tem como negar uma proposta dessa pelo Wesley. Pode ser a despedida do Wesley o jogo deste domingo. O Flamengo pode ter a despedida do Wesley neste domingo. 20 milhões de euros, 15 milhões mais 5 em bônus. Ou seja, 15 mais 5, 20 milhões de euros. O Flamengo ainda não respondeu se topa negociar, mas os valores agrados. Vai vender. O Flamengo vai vender o Wesley. Por esse valor, o Flamengo vai vender o Wesley. É muito dinheiro. A gente está falando aqui, eu faço a conta rápida para vocês aqui. O euro acho que está 6,20, né? Vamos colocar uma média aqui. 20, óbvio, com bônus e tudo mais, vezes 6,20. 124 milhões de reais por um lateral. O Flamengo tem tudo para contratar algum outro, né? Tem que aproveitar e contratar logo, porque com o Varela machucado e sendo convocado, ainda mais que podem marcar na data FIFA nossa aí o jogo adiado com o Internacional. Imaginou? Vai ter que botar um Léo Pereira, botar alguém ali. Não sei. Mas é uma loucura o Flamengo não ter o Léo Ortiz adaptado. Sei lá o que o Flamengo vai fazer, né? Botar um garoto. Agora o Flamengo vai precisar contratar. Só o Varela não vai dar conta, ainda mais que está machucado agora com o Flamengo no quadril. Mas vai ter que vender, cara. 20 milhões de euros, 124 milhões de reais pelo Wesley. Loucura. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Olha só, a gente teve o Verton fazendo gol hoje pelo Leixões, a equipe que o Flamengo está comprando lá. E ganhou o Benfica B. O Leixões ganhou o Benfica B por 2x1 com o gol do Verton. E presença de torcedores do Flamengo lá no estádio do Leixões, né? Presença de torcedores do Flamengo lá. Eu recebi a imagem aqui de um amigo. Ó, a partida aconteceu lá em Portugal. E a gente esteve aí vencendo o Benfica B. E vocês vão ver que eu tenho imagem aqui de torcedores do Flamengo presentes no local. Olha, vou mostrar aqui. Já vai chegar nas imagens aqui. Mas a torcida vibrando muito com a vitória aí de 2x1. Aquelas reclamações que não queriam que vendessem, os flamenguistas já estão sendo presença garantida lá na torcida do Leixões. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Torcedores do Flamengo que estão em Portugal ou que vão para Portugal vão começar a torcer pelo time que o Flamengo está comprando. Eu mesmo estiver visitando Portugal, eu vou querer assistir o jogo do time que o Flamengo vai ter porcentagem. Vai ser um dos donos, né? Isso aí é muito legal, é muito bacana. Olha só. Trazer para vocês aqui então uma informação também importante, né? Que na noite de sexta-feira o peruano anunciou sua pré-candidatura a presidente do Flamengo convidando o Marcos Braz para ser seu dirigente. Para ser, no caso, seu vice-presidente de futebol no seu mandato caso ganhe a eleição. É difícil, né? Mas com a divisão que está tendo lá hoje em dia fica muito dividido. E aí com pouco voto o cara consegue ser presidente do Flamengo. O Marcos Braz falou o seguinte. Peruano, muito obrigado pelo carinho, mas o meu compromisso é com o presidente Rodolfo Landim. Mais uma vez agradecido pelo convite. Boa sorte na campanha para presidente. Marcos Braz então tomou essa decisão. Não vai apoiar ninguém que não seja o Landim, né? Então ele vai estar aí do lado do presidente Rodolfo Landim. A gente tem aqui também uma outra informação importante para passar para vocês. Que é com relação aí à questão do Tite, né? O Tite que está perdendo sono. Ele e o Matheus Bach estão perdendo sono com essas bolas na área do Flamengo. Em faltas, em escanteio. O Flamengo só toma gol de bola parada de cruzamento na área cabeça. O Flamengo só toma gol de cabeça nessas jogadinhas de bola parada. Isso aí está tirando sono. Essas bolas alçadas na área estão tirando sono do Matheus Bach e do Tite. E o Flamengo então encerrou a preparação para pegar o Palmeiras com treino aí de bolas paradas. Que é visto como uma das virtudes do time de Abel Ferreira e um dos problemas do técnico Tite. Após a atividade, o Tite permaneceu no CT ao lado da comissão técnica para estudar mais detalhes do adversário. Ou seja, fez hora extra o Tite e trabalhou muito essa bola aí alçada na área, né? Essas bolas paradas aí que tanto atormentam o torcedor do Flamengo e a comissão técnica do futebol do Flamengo. É realmente uma das coisas que nos geram mais medo, mais temor. Porque o Flamengo toma muito gol desse jeito, né cara? É inacreditável que a gente tenha que sofrer tanto a cada vez que tem uma bola parada. Olha, o time Flamengo encerrou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris com nove medalhas, cara. Isso é muito bacana. O Flamengo é sensacional. Olha só, Rebeca Andrade solo na ginástica ouro, né? Na ginástica artística. Rebeca Andrade salto na ginástica artística. Prata. Rebeca Andrade individual geral na ginástica artística. Prata. Rafaela Silva disputa por equipes mistas no judô. Bronze. Isaquias Queiroz, C1, mil metros na canoagem. Prata. Rebeca Andrade disputa por equipes na ginástica artística. Bronze. Flávia Saraiva disputa por equipes na ginástica artística. Bronze. Jade Barbosa disputa por equipes na ginástica artística. Bronze. Lohane Oliveira disputa por equipes na ginástica artística. Bronze. Olha, essas meninas representam demais a nação. Todos vocês, tá? Todos que ganharam medalhas aí representando o Flamengo são demais. E além disso, tá? O bronze aí do vôlei, né? O cara que foram campeãs aí no vôlei feminino. Ana Cristina, Natinha e Lorene conquistaram a medalha de bronze no vôlei feminino. Nas Olimpíadas de Paris. E as três atletas eram do Flamengo. No Sesc e RJ Flamengo, né? Acabaram de sair do Flamengo, jogaram pelo Flamengo e foram campeãs. Desculpa, ganharam o bronze, né? Porque pra mim, eu até falei sobre isso hoje. Quando você ganha o bronze, é melhor ser bronze do que ser prata, né? Porque a prata você geralmente perde a final. E na verdade elas ganharam a disputa do terceiro lugar com a Turquia. E é sempre emocionante, pô, elas vibraram demais. É como se fosse uma final. É como se você ganhasse a final olímpica, mas você ganha a final do bronze. A disputa do bronze que é muito emocionante. É muito mais emocionante do que você perder a final e ser prata, como foi o caso das meninas do futebol, né? E, cara, tiveram toda a chance. Agora, eu vou falar uma coisa. Foi pênalti, hein? Foi pênalti no primeiro tempo. Yasmin perdeu também um gol, que eu vou te falar. Chutou pro lado. Nunca vi isso, né? E aquele gol da Ludmilla, poxa, um pecado aquele gol ser anulado por impedimento milimétrico, né? Um pecado ser anulado, que foi uma jogada... Lembrou a jogada do Nunes em 80. Que pena aquele gol ser anulado. Agora, parabéns, foram prata, né? Sobre os olhares do Tom Cruise, foram prata. E, cara, mereciam um ouro, porque dominaram os Estados Unidos e perderam muitos gols ali na cara. Gol anulado, pênalti não marcado. Uma pena. É isso. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Você pode garantir aí um apartamento ali na região do Porto Maravilha, perto do gasômetro, onde o Flamengo vai ter o seu estádio. Você pode garantir o apartamento agora, com as melhores condições. O contato tá aí, né? O link tá aí no comentário fixado também. Já procura saber, porque tem preço muito bom pra você morar ou investir. Procure agora mesmo, que o link tá aí no comentário fixado e todos os nossos outros patrocinadores também estão por aí. Tá bom? Um grande abraço. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Vamos com tudo. Valeu!